Este programa é patrocinado por Bom dia, eu sou o Thiago Aguiar e chego agora até você com a Atitude BR, seu programa de sábado sobre empreendedorismo. E minha pergunta inicial é, qual o segredo de um casamento feliz? Seria o encontro de duas almas gêmeas ou a arte de saber fazer concessões no dia a dia? E qual seria o segredo de uma sociedade de sucesso? Bom, fazer uma comparação com o casamento é um tanto óbvia, mas é difícil escapar dela. Porque, afinal, quantas sociedades não começam com juras de amor e depois acabam mal? Muitos empreendedores, inclusive, evitam se associar a outras pessoas por temerem problemas futuros, como o comprometimento da própria empresa. O que pode ser um exagero, ou não. Bom, a formação de uma sociedade, evidentemente, deve ser feita com muito cuidado. E o primeiro deles é a escolha do sócio. Será que um amigo de muitos anos, ou mesmo alguém da própria família, pessoas em que se confia plenamente, garantem o sucesso da parceria? Ou seria melhor um casamento em que haja complementariedade de competências? Bom, esse é o tema da Atitude BR de hoje. Sócios e sociedades, unidos para sempre? Olha, o momento de se iniciar um novo negócio requer muito planejamento e, principalmente, reflexão para tomar as decisões importantes. Algumas delas são estratégicas, podendo viabilizar ou até mesmo ampliar as possibilidades do empreendimento. É exatamente o caso da formação da sociedade. Afinal, as vantagens de ter um sócio podem representar, entre outros, um após extraordinário de capital, uma nova fonte de conhecimento ou, ainda mais, uma maior disponibilidade para o trabalho. E para nos contar as histórias de suas sociedades, vamos ouvir o Marcos e o Leandro da Compuline e o Roberto da Jopema. Teremos também o comentário e as participações do Mauro Miyaguchi, que é consultor de empresas, e do executivo Hélder Mendonça, que é presidente da Fono de Minas. Com vocês, os protagonistas de nossas histórias de hoje. Em 2005, eu já era gerente de infraestrutura e o Marco foi convidado pela empresa para ir para o Rio de Janeiro para se tornar gerente de desenvolvimento de sistemas. E nessa, nós nos conhecemos, já conhecemos, começamos a trabalhar ainda mais junto, vivíamos ponte aérea, a gente conversando, surgiu a ideia de por que não ter o nosso negócio próprio. Eu conheço de infraestrutura, você conhece de sistemas, para cá ou sempre. Vamos abrir, vamos ter um negócio? E o sonho partiu daí. Dois anos após da nossa conversa, conseguimos criar um produto e colocar no mercado esse produto. Era um negócio pequeno, mas era o início da empresa. Esse modelo do Marco cuidar de uma parte da empresa e eu cuidar da outra parte da empresa, foi aí o pontapé para o sonho nosso começar a tornar realidade. Eu acredito que com essa diferença você consegue unir forças e chegar ao mesmo objetivo. O nosso negócio faz com que eu esteja na frente nessa parte operacional e eu tenho na minha retaguarda o Marco, com toda a parte do controle, de como fazer, atua aqui, atua ali. O Leandro, às vezes, ele toma alguma decisão, ele tem alguma ideia, ele já tem aquela vontade de executar. Eu sou uma pessoa um pouco mais ponderada, fico tentando identificar algum risco, algum problema que aquele negócio ou aquela decisão pode ocasionar. O sucesso da Compline está no equilíbrio entre as duas partes. Na verdade, surgiu da ideia de um irmão meu, que veio do mercado de seguros, veio do mercado de regulação de sinistros. Eu já era sócio de uma outra empresa com outro irmão. Mas a gente começou assim, de uma iniciativa muito pequena, em duas pessoas, logo em seguida em três pessoas. No momento também em que o investimento era uma coisa pequena. Você usava papel, caneta. Essa decisão de formar a sociedade, ela partiu por uma percepção de que o mercado, naquele momento, era comprador para esse tipo de serviço. As companhias de seguros estavam expandindo os seus negócios para o interior de São Paulo, para outras localidades distante dos grandes centros, o que é normal. Nós iniciamos com um cliente, seis meses depois o segundo cliente. Foi uma coisa bem lenta. Naquele momento, eram pessoas que conheciam muito bem o assunto, mas com pouca vivência em administração de empresa, em relacionamento societário, em responsabilidades. Enfim, a gente sofreu um pouquinho no começo, sim, porque a gente precisava dividir cada um na sua função. Mas não houve um critério inicial, não houve um planejamento inicial. A gente foi meio deixando levar. Você fica muito mais focado em atender o cliente, entregar o serviço, entregar o produto. Isso logo se mostrou uma dificuldade, um passo a mais a ser dado. Começar a organizar isso e organizar principalmente a função de cada sócio, a responsabilidade de cada sócio. Acabamos de ver dois colegas de trabalho, insatisfeitos com o momento profissional, que perceberam a complementariedade de suas competências. E dois irmãos que nunca haviam trabalhado juntos, mas perceberam uma excelente oportunidade de mercado. Temos aqui três exemplos de verdadeiros empreendedores, de pessoas inquietas que buscam sempre o novo. E a formação das suas respectivas sociedades é consequência dessas características individuais. Mas será que isso também ajudou no sucesso das suas empresas? O Atitude BR volta já!